Olá Pioí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha através da internet. Hoje eu quero começar falando do Agora É Que São Eles, esta promoção do Pioí na TV que está mexendo com a cidade, está aguçando a curiosidade dos piuenses. A promoção começou em janeiro deste ano, há oito meses, portanto, e o objetivo do PTV é eleger e homenagear os homens que fazem a diferença na vida de Pioí, no dia a dia da cidade. Ano passado, o PTV promoveu o Agora É Que São Elas e elegeu as mulheres que fazem a diferença em Pioí. Agora é a vez dos homens, Agora É Que São Eles. A lista oficial do Agora É Que São Eles será lançada no próximo dia 31 de agosto aqui no PTV. Começa aqui e depois segue por 45 dias numa grande campanha de marketing, através dos principais veículos de comunicação de Pioí e da região. Estarão participando desta campanha de lançamento e de promoção a TV Oeste, juntamente com o PTV, o jornal Alto São Francisco, o jornal Ponto, a revista Apar, a rádio Onda Oeste, rádio Pioí FM, rádio comunitária FM de Pioí e os sites Portal PTV e Topo Web. Portanto, um super pacote de mídia que irá dar uma grande visibilidade regional aos homens que têm peso na vida da cidade Carinho. Bom, e agora você vai ver a entrevista que nós fizemos há poucos dias durante a Expo Pioí com o deputado federal Araceni de Paulo, um amigo do prefeito Marcinho Barbosa, o parceiro do prefeito no corre-corre atrás de verbas em Brasília. Roda aí! O deputado Araceli de Paula é um dos mais tradicionais, para não dizer antigos, parceiros do prefeito Marcinho Barbosa, parceiros políticos do prefeito Marcinho Barbosa. Como é que começou isso, deputado? Olha, começou quando o Marcinho me apoiou pela primeira vez. Eu vim aqui uma semana antes da eleição e ele me deu 700 votos. E, realmente, eu gostei muito do contato que eu tive com o Marcinho, com a sua turma, gostei do seu modo de ser. E tivemos a oportunidade, quando o Marcinho se candidatou a prefeito, nós viemos aqui para o palanque dele. Pois é, o senhor recebeu um bom avalista, né? O avalista foi forte. E, a partir daí, vocês começaram a trabalhar em parceria, né? O senhor, inclusive, teve condições de ajudar muito, de canalizar muita coisa para a Pioí, através da administração do Marcinho, né, deputado? Cita algumas coisas que o senhor conseguiu lá, através desse empenho e dessa parceria. Olha, eu acho que, digamos assim, o carro-chefe das conquistas de Brasília foi justamente a possibilidade do saneamento da cidade, da canalização do esgoto. Eu acho que isso contribui enormemente para a solução do sério problema do meio ambiente aqui em Pioí. Bom, vou citar uma coisa aqui, que as pessoas, às vezes, não sabem que, no momento em que Pioí inaugurar o sistema de tratamento de esgoto, o município estará entrando num grupo de 10% dos municípios brasileiros. Nós temos 5 mil municípios, é um grupo de 500 mais ou menos que conta com esse tipo de benefício, né? É o G8 do saneamento, não tem a dúvida que é. E ao lado disso, nós estamos trabalhando também, eu e o prefeito, através da secretária dinâmica, Aline, para colocarmos aqui também, para servir toda a região, o tratamento do lixo, quer dizer, então, o sistema de coleta e tratamento do lixo, que deverá servir não apenas Pioí, quanto a micro região de Pioí. Agora, eu acho que o trabalho mais importante que o Marcinho tem feito aqui, todos são importantes, mas o trabalho voltado para a área social, para a periferia. Hoje, praticamente, Pioí não tem periferia. Você tem asfalto, você tem luz, você tem esgoto, você tem escola, você tem saúde, você tem realmente uma população. O que é mais importante, tem casa. Hoje, quem mora em Pioí realmente tem facilidade de adquirir a casa própria. Esse eu acho que é o maior bem que a família pode ter, porque ela passa a ter referência. O Marcinho se preocupou muito com isso. Pioí hoje é muito bem servida. É verdade, deputado, deixa eu fazer um adendo aqui. Pioí tem periferia, só que é uma periferia chique. Privilegiada. Privilegiada. Então, acho que o Marcinho está de parabéns por tudo isso. A área de saúde aqui é fantástica. Eu participei ontem da inauguração do PSF, que é algo assim que precisa ser mostrado para Minas e para o Brasil. E a assistência que se propõe lá, nessa área de saúde, é uma coisa que precisa ser cobiada. Então, a saúde muito bem assistida, a educação muito bem assistida, o sistema, as creches que estão sendo construídas, a pavimentação, enfim, todo esse acervo de obras, fazem de Pioí uma referência. E uma coisa muito importante, o senhor sabe disso, é uma administração que não tem assim, não paira nada de suspeita sobre essa administração, do ponto de vista de aplicação da grana, aplicação do dinheiro público mesmo. Exatamente, o Marcinho é extremamente transparente, às vezes as pessoas até assustam, como o Marcinho está fazendo tanta coisa, como é possível fazer tantas obras. É justamente através do trabalho, de aplicar bem o recurso que recebe. O recurso que sai de Brasília é o recurso que chega aqui, é o recurso que é aplicado. O recurso que sai de Belo Horizonte é a mesma coisa, então é uma gestão moderna, dinâmica e, acima de tudo, transparente. O Pinho e Estado, parabéns por ter o prefeito que tem, principalmente por ter a gente que tem também. Pois é, então nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente vai ouvir do deputado o que ele está preparando, ele e Aline estão preparando para os próximos meses, os próximos anos aí.